Você sabe o que é preciso para mudar o mundo? Tem gente que diz que a mudança começa dentro de nós e depois parte para os outros. Tem uma escola lá de Atalanta que leva a questão ambiental tão a sério que acabou contagiando toda uma comunidade. Esta é a escola do Ribeirão Matilde, no interior do município de Atalanta. Nas imagens do alto, é possível ver que o ambiente escolar é cercado pelo retrato do que é a comunidade. Pequenas propriedades que tem como fonte de renda a agricultura, trabalho familiar. Esta seria apenas mais uma escolinha de interior se não fossem por alguns dados que chamam a atenção. Destaque no projeto Verde à Vida por seis anos. Troféu Gota Verde. Classificação para feiras em diversos cantos do país, com destaque para a de matemática no Acre. Sabe o que a comunidade escolar tem? Vontade de mudar o mundo. Para contar esta história, é preciso voltar até o ano de 1999. Está vendo este bosque? Nada disso daqui existia. Bem pelo contrário. Atrás da escola funcionava um lixão. Tinha um local onde a comunidade tinha o hábito de depositar o lixo, né? E a gente então teve a ideia, no dia da árvore, de as crianças escreverem uma cartinha para a Premave, pedindo uma mudinha de árvore para a gente plantar árvores ali. É preciso falar de um encontro que foi o marco do antes e do depois na escola. Fica no alto Dona Luisa, também em Atalanta, a Premave, uma associação de preservação do meio ambiente e da vida. A cartinha dos alunos chegou às mãos do Edegold. E aí nós propusemos para a escola de transformar essa área num bosque. E aí, com o apoio dos alunos, nós implantamos esse bosque. O que era para ser apenas o plantio de uma árvore virou uma ação que envolveu toda a escola. Tem até foto do dia. E olha só como está agora. Resultado de um intercâmbio entre o município de Atalanta e a cidade alemã de Heidelberg, que captou recursos para a recuperação da Mata Atlântica. Hoje é uma referência, que hoje os alunos passam o tempo lá dentro e tem ele com maior orgulho, tem uma satisfação muito grande. A gente começou com passos lentos, porque a comunidade no começo também não tinha essa cultura da questão ambiental. A escola viu que tinha poder de transformar e não parou mais. Nestes quase 20 anos, a educação ambiental andou lado a lado com o Beabá em sala de aula. Dizem que uma pessoa sozinha não consegue mudar o mundo. O que somos nós na imensidão do universo? Mas aqui no Ribeirão Matilde, as crianças são vistas como agentes de transformação, com a missão de contagiar a comunidade. Seu Valdemar, que é avô da Clara de 5 anos e do João de 7, é um dos agricultores que decidiu mudar. Toda a área ao redor das nascentes e do Ribeirão está sendo reflorestada com mata nativa. João, o que você achou de plantar árvore hoje? É muito legal, porque a gente também ajuda a cuidar da natureza, não deixar ninguém cortar a árvore. É porque se ninguém fazer nada, como é que vai ficar? Pelo menos um dia que a árvore crescer, eu vou fazer o meu avô que plantou isso aí. E nós ajudamos. Alguma dúvida do aprendizado que eles têm a campo? Eu acho tão lindo quando a gente escuta aquele barulho da cachoeira. E a gente acha que no meio do mato, eu nem vou lá para dentro. A gente acha que tem bastante animais, principalmente a cobra. Mas aí a gente entra lá para dentro, escuta aquele barulho das aves, barulho da cachoeira. Eu acho muito lindo. Uma das premiações da escola nestas quase duas décadas foi justamente esta, recuperação de nascentes. A gente catalogou também com o apoio da Premávia as nascentes que estavam desprotegidas. Fizemos em torno de uns dez plantios junto com as crianças, de matas ciliares em torno de nascentes. Fizemos também um enriquecimento de floresta, que foi plantado mudas de palmito em algumas propriedades da comunidade rural mesmo. Os bons exemplos se espalham pela comunidade. Seu Osni é um dos agricultores que hoje desfruta de sombra boa e água fresca. Ele decidiu mudar depois de se intoxicar com água contaminada na nascente. Nós plantava fumo em roda da casa toda, em roda do poço de água, né? Isso tomava veneno e tudo, então eu resolvi plantar um pouco de árvore em roda. Gostei de plantar um pouco, daí fomos passando uns anos e plantemos mais, né? O agricultor, que só sabia plantar fumo, virou um plantador de árvores. Desde lá, quase três mil mudas já ganharam espaço nestas terras. Olha, até o ar ambiente ficou mais agradável, né? A água também melhorou? A água melhorou, temos bastante água agora, né? Que já estava quase seco, né? Árvores que contagiam. Não tem termo diferente para definir o que aconteceu por aqui. Que o diga seu Antônio. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo a nossa parte dentro da crenção ambiental. E uma consciência de que somos parte dessa evolução da vida e não tem como ficar fora. Isso nos dá uma certeza de que o trabalho que a gente, que a Premave começou há 30 anos atrás, já deu muitos frutos, né? E já trouxe muitos resultados que hoje beneficiam toda a sociedade, não só local, mas também de outras regiões. E quem quer mais para o futuro, quer mais também para o agora. Esta é a horta da escola. Tem repolho, couve-flor, brócolis, a alface e a beterraba estão no ponto de colheita e saem daqui direto para o lanche dos estudantes. Hoje em dia parece que é muito mais prático você ir lá no mercado, lá na feira e pegar o produto pronto do que você botar a mão na massa, cultivar a própria verdura. E a gente está tentando buscar essa valorização de você plantar, você cultivar e saber o que você está comendo, que é uma planta natural, uma verdura sem agrotóxico. Se está funcionando ou se está, é comum ver crianças atacando as plantas assim em apenas uma visita na horta. Por aqui é normal, é que eles estão aprendendo sobre as panques, plantas alimentícias não convencionais e a azedinha é irresistível. Na horta tem a capuchinha, a orapronóvis e a azedinha. Então você quando vem aqui, trabalha um pouco e já aproveita para comer um pouco também. O que mais gosta das três, qual que é? A orapronóvis. A gente aprendeu a plantar, aprende como usar a adubação correta, porque não é só colocar, tem que ter quantas ml do produto e tal. O segredo de tudo isso, além das parcerias, é ter um corpo docente ativo. Professores engajados com esta causa, que tragam sempre ideias e estimulem o aprendizado, como a Luciana. Eu trouxe a ideia de fazer o canteiro float, que a gente semeia em bandeja, para produzir as mudas para a nossa horta e também para levar para casa. É isso mesmo, as mudas que sobram são distribuídas para as famílias, parte preferida da Luísa. Cada aluno, um pouco a gente consome na merenda escolar e um pouco a gente leva para casa. Agora lá em casa já está cheio de mudinha que a gente plantou. Tem alunos que não comiam tomate, não comiam alface, então qualquer folhinha que tu conseguir fazer eles comerem, produzindo aqui, é de grande valia para nós. As crianças, os professores, os agricultores plantam e a natureza generosa retribui. Parte da renda extra da escola vem do recolhimento de sementes das árvores plantadas lá em 1999. O lixão virou um bosque e a comunidade nunca mais foi a mesma. Os alunos daquela época hoje são pais e os filhos deles vão crescer com o mesmo ensinamento. Adultos mais conscientes, críticos e vão participar de uma forma mais ativa na sociedade, pensando no meio ambiente, numa qualidade de vida para eles e para a família deles. O mais difícil é começar a plantar. Eu desafio qualquer pessoa a plantar 10 árvores na propriedade dele. Parece que a gente começa a sentir que a gente está participando da evolução da vida dentro do meio ambiente. Quem destruiu foi o ser humano. E quem pode recuperar, ajudar a recuperar, é o ser humano. Legenda Adriana Zanotto